Fica em casa para quem pode, legal, sem problema nenhum. Agora, para quem não tem condições, a geladeira já está vazia, está três, quatro filhos chorando de fome, isso é desumano. Agora tem que trabalhar. O governador de São Paulo falou o quê? Que é melhor isolamento do que o enterro, parece, na morte. É um idiota! É melhor isolamento do que o sepultamento. Quem ficar em casa parado vai morrer de fome. Até um urso, por exemplo, de hiberna, ele tem um prazo para hibernar. Ele fica lá três, quatro e meia e depois sai, pô. Nós não podemos ficar hibernando em casa. Eu fico me colocando no lugar das pessoas humildes.